Oi, oi meu povo, meu amor, como você está? Hoje é sexta-feira, dia de Elisama me ajuda. Se você tá no Instagram e você não acompanha o canal do YouTube, né, que eu tô começando a postar os vídeos também no Instagram e no Facebook essa semana, o Elisama me ajuda é um quadro aqui do meu canal, em que eu respondo dúvidas que eu recebo por e-mail, que eu recebo no meu direct, eu não leio direct, na maior parte das vezes, então uma pessoa pega as dúvidas no direct, bota no Word e manda pra mim pra que eu consiga respondê-las, tá? Então eu faço isso, é um quadro que acontece às sextas-feiras no canal. E hoje eu vou responder a dúvida de uma avó, mas eu não vou falar o nome dela, mas eu vou responder a dúvida de uma avó. Bom dia, Elisama, sou avó de cinco, que te acompanha e estuda seus vídeos. Estou aprendendo muito e passando o que posso pras minhas filhas. Aplico hoje a comunicação não violenta com os meus netos e me sinto muito melhor. Uma de minhas filhas, a mãe de três, está em processo de separação. O pai é uma pessoa manipuladora e chantageista. Meu neto mais velho tem cinco anos e eles têm ficado uns dias da semana em minha casa pra minha filha poder trabalhar em casa mesmo. Acontece que da última vez ele cismou que queria morar comigo. Teve uma crise quando foi pra casa dele no domingo. Chorou muito e tentou fugir. Ele fala que não gosta mais dos pais, que é chato na casa dele. Realmente, o pai é ausente, mora junto, mas não cuida. Minha filha se desdobra, mas não dá conta e usa autoridade. Já bateu. Recentemente, após minhas insistências no assunto, ela fez um acordo com eles de não mais bater. E falou que ele espera que eles façam o mesmo, pois se batem e batem no primo. E aqui em casa, converso muito com ele sobre isso. Avisei a minha filha que não adiantava ela continuar batendo. A questão é, vou continuar dando apoio com as crianças. Ele vai mandar de casa com as crianças em janeiro. No caso, é que ela me mandou essa dúvida há um tempo e eu falei quando ela queria responder. Assim que o Elisão, a minha ajuda voltasse. Ela me mandou em dezembro. Qual a minha postura como avó? Como devo agir pra que ele entenda que precisa enfrentar a realidade? O meu neto é expressivo e comunicativo. É nítido o que sente em relação às condutas na casa dele. Ele fala tudo o que sente mesmo, mesmo ainda não sabendo lidar com isso. Ele fala o que ele vê. E está realmente tentando fugir da situação. O que eu posso fazer pra ajudar a minha filha? Como ajudar e não atrapalhar? Não me envolver na situação e não criar sentimentos no meu neto que eu não posso resolver? Ufa! Gratidão por tudo. E aí ela assinou. Querida! Gente, eu quero começar falando como eu gosto de ter a voz aqui. Quando eu comecei esse meu trabalho e comecei a falar sobre esse tema, eu fiquei muito preocupada de como a geração que hoje é a geração de avós iria perceber esse movimento, sabe? Porque eu não queria que nada do que eu falo ou faço aqui soasse como um julgamento pros avós e pras avós. Porque eu acredito que eles fizeram o melhor que eles sabiam com as ferramentas que eles tinham. Fizeram o que podiam. E que a nossa geração tá tendo uma oportunidade de discutir temas que as gerações anteriores não podiam. E que a geração dos nossos filhos vai ter uma oportunidade melhor ainda. E que nada impede que os nossos filhos no futuro olhem pra trás e falem, mas nossa, minha mãe fazia isso. Que absurdo. A minha mãe podia não fazer. Enfim. Então, eu acho massa quando aparece um avô. E é muito interessante porque a maioria das pessoas que me seguem não é de avós. É de pais, mães, madrastas, padrastos, professores. Então, são pessoas que estão lidando com a criança e que tem problema com os avós exatamente porque os avós pensam o contrário. Os avós que estão batendo, os avós que querem fazer chantagem emocional, etc e tal. Então, é interessante vir a pergunta de uma avó querendo ajudar a filha. E o que eu achei muito legal é a noção que ela tem de que ela tem um trabalho limitado dentro dessa relação. Ela fala, eu quero ajudar, eu não quero atrapalhar. Quanta coisa na relação com as crianças, com os pais, nem com as crianças, mas que os pais teriam com os próprios pais. Quanta coisa seria melhor se os avós tivessem a noção de eu quero ajudar e não quero atrapalhar. Na realidade, não é uma parte das vezes. Eles querem ajudar, mas eu acho que é essa consciência de como que eu ajudo. Do que eu falei no vídeo da quarta-feira. É o que eu quero, tendo essa necessidade de estar perto e de ajudar. Qual que é a minha estratégia? Ela tá adequada ao que eu quero? Ou eu tô querendo ajudar, mas eu quero ajudar do meu jeito, na minha hora, no meu ritmo? Eu achei legal que a pergunta dela veio no sentido de, eu quero ajudar. Eu tenho a minha forma de ajudar, mas eu quero saber se essa forma realmente ajuda, se ela é eficaz. Querida, agora vai a resposta pra ela. O que é que eu penso? Eu penso que a melhor forma é você dar apoio e suporte pra tua filha nesse momento. Ela tá falando de uma filha que está se separando e todo mundo sabe o quanto a separação é um luto. Por mais que você esteja se livrando de alguém que não tava contribuindo pra tua felicidade, de alguém que te trazia muita dor, a gente termina um casamento, não termina só o casamento. Você termina todas as expectativas que você tinha naquele casamento. Você tem ali um luto de um futuro, né? Você não tem um luto só do que passou. Você tem um luto do passado e do futuro. Você tem um luto de tudo que você construiu, baseado no teu passado, na tua história, e no teu presente, do que seriam os próximos anos na sua vida. Então, quando você se separa, por mais que essa pessoa seja difícil, por mais que tenha muitos problemas, você tá lidando com o luto de uma vida. Com o luto de muitos planos. Com o luto da família idealizada, né? A gente vive numa sociedade super machista, super careta, que faz a gente acreditar que só tem um tipo de família e a gente idealiza esse tipo de família. E quando essa família se desfaz, né? No caso dela, tinha pai e mãe e dois filhinhos. Olha só. A família no pacotinho que as pessoas falam que tem que ter. Você tem uma morte ali desse projeto que te disseram que tinha que ser pra vida toda. Tem uma morte enquanto menina, né? Enquanto mulher, do que ela cresceu ouvindo que a mulher sábia vai edificar essa casa, né? Que é a responsabilidade de cuidar do sucesso do casamento da mulher. Então, quando o casal se separa, sobretudo a mulher, tem uma morte de um monte de coisa. O que é que você tem que fazer? Como é que eu posso ajudar essa família? Como é que eu posso ajudar a minha filha que tá nervosa, que tá batendo nos meus filhos, que tá descontrolada, que tá cheia de dor, a não bater nos meus dedos? Como é que eu faço pra ela enxergar que ela não pode bater nos meus dedos? Como é que eu faço pra ajudá-la na constelação? Estando ao lado. Eu acho que quanto mais essa mãe tiver a dor dela acolhida, quanto mais ela sentir que ela é amada, quanto mais ela sentir que ela é capaz, quanto mais ela tiver suporte, mais rápido, de maneira mais eficaz, essa dor, ela vai dar espaço pra uma vontade de refazer a vida, pra uma coragem. Porque, gente, quando você tem um adulto em sofrimento cuidando de uma criança, você fatalmente vai ter uma criança em sofrimento também. Porque dificilmente a gente consegue separar o nosso sofrimento pro sofrimento da atitude, né? Então você acaba descontando na criança. Você acaba ficando mais irritado, mais impaciente. E aí, o que eu achei interessante na pergunta dela, ela fala, será que eu não tô colocando o sentimento nos meus filhos, ou nos meus netos? E as pessoas me perguntam muito, quando eu nomeio o sentimento, será que eu não tô colocando coisas na cabeça da criança? Será que eu não tô induzindo a criança a pensar algo, quando eu nomeio os sentimentos dela? E é uma forma que a gente aprendeu, olha, a infância, como que a criança fosse vazia. Como se a criança fosse essa massinha de modelar, que a gente molda da forma que a gente quer. Muitas das vezes, é lógico, você pode induzir a criança a pensar algo, induzir um adulto a pensar algo? Pode. Mas na maior parte das vezes, quando você está sendo empática, você fala, nossa, eu tô vendo que você tá triste, ai, você queria passar mais tempo nessa tranquilidade aqui com a vovó, não é? Tá difícil ver papai e mamãe brigando o tempo inteiro? Você não tá colocando algo na criança, você tá falando com ela, eu enxergo a tua dor, eu enxergo a tua realidade, teu pai e tua mãe estão tocando fogo dentro de casa, e tá difícil pra você assistir tudo daquilo. Você tá com medo, você queria ficar mais com a vovó. Eu tô ouvindo o teu sofrimento. A gente não tá colocando algo na cabeça da criança. A gente tá falando com ela, eu tô vendo que tá doido pra você. E aí, eu vou fazer um vídeo só sobre empatia, acho que vai ser o vídeo da semana que vem. A gente acha que quando a gente oferta empatia, a gente tem que acertar. Ah, Elisama, mas se eu errar, e se ele não estiver confuso, começa aqui, uma criança dentro de uma casa, que pai e mamãe estão brigando o tempo inteiro, é impossível essa criança estar bem. É impossível. Impossível ela estar tranquila. Papai e mamãe estão brigando o tempo todo da forma que ela falou, o pai é estrategista, o pai é caótico, é manipulador. Se a criança tá percebendo o movimento, ela vai perceber o movimento da mãe, do pai, ela não tá bem. Se ela tá sorrindo e brincando o tempo inteiro, é porque ela tá conseguindo recalcar muito bem o que ela tá sentindo. Mas ela está sentindo. Ele está sentindo. Mas digamos que você vai tentar dar empatia pra uma pessoa. E aí você fala, nossa, você deve tá muito frustrada. Não, não tô frustrada, sabe? Eu tô ansiosa, eu tô angustiada. Gente, a pessoa vai poder te falar. O processo de empatia, de nomear o sentimento, de falar, olha, eu tô enxergando você, não é um processo em que eu tenho que acertar. A gente chama de chute empático. Esse chute empático é essa ideia de, o que será que você tá sentindo? Eu vou fazer um chute empático. E nem sempre o meu chute empático vai dar gol. Pode ser que a pessoa fale, nossa... Não, assim... Nossa, chegou muito atrasada. Puts, vocês estão vendo que pontualidade, e previsibilidade é importante pra você, né? Não, não é uma questão de previsibilidade. Pra mim é uma questão de consideração. Você percebe assim, não é previsibilidade, é consideração. Ah, tá, tudo bem. Então, vou perceber que pra você chegar no horário, é ter consideração por você. Na minha cabeça era previsibilidade. Pra mim é previsibilidade. Na minha régua é previsibilidade. Na régua do outro é outra história. Eu não tenho que acertar. Eu tô aqui, no processo empático, falando, eu quero te enxergar. Eu quero te ver. Eu quero saber o que vive dentro de você. Eu quero... Eu me disponho, eu me oferto. Eu oferto meus ouvidos, eu oferto a minha curiosidade, eu oferto a minha alma, pra gente buscar junto o que tá dentro de você. Assim, tamo junto aqui, olhando o que tá dentro de você. E pode ser que a gente... Que eu chute alguma coisa e fale, não, não é isso, cara. Então tá, então vamos... Vamos continuar nessa troca. Eu quero te ver. Eu estou com disponibilidade pra entender o que existe em você, mesmo que te faltem palavras. Mesmo que me falte palavras. Então, você vai deixar de acolher o teu neto, de ouvir o teu neto, de abraçar o teu neto? Não! Se é o único lugar que ele tá tendo isso, como é que você vai tirar, talvez, esse momento de acolhida, de falar, eu te enxergo, de falar, tá difícil voltar pra casa da forma que as coisas estão? Talvez seja o único momento que tá dando suporte emocional pra essa criança pensar, vai ficar tudo bem. Eu tenho o suporte da minha avó. A minha avó me entende. Ai, tá difícil a minha avó me enxerga. A minha avó... Tá dificultando a relação dele com a mãe? Não, gente. E aqui, ó que coisa importante. Que esse medo da gente de estar concorrendo, porque a gente coloca essa hierarquia nas relações, né? A relação que é mais importante aqui no West, vai hierarquizando as relações. E você coloca que se você der apoio, você está atrapalhando a mãe. Mas se você der apoio, amor, você tá fazendo pela criança o que a mãe não tá dando conta de fazer naquele momento, você tá ajudando ela. Você tá ofertando pra essa criança o que o adulto que cuida dela naquele momento está sendo incapaz de ofertar. Porque vai ter momentos em que a gente não tem essa disponibilidade emocional. Pode acontecer com a tua filha, com a filha dessa moça que mandou mensagem, pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Quem disse, e a gente vem pra essa ilusão dessa mãe perfeita, dessa mãe que dá conta, quem disse que essa mãe tem que ser empática o tempo inteiro e que é ela que tem que ofertar a empatia pra essa criança o tempo inteiro? E os momentos que ela que precisa desse suporte? Quantas de nós, né, e quantos de nós queríamos que no momento em que a gente tá mal, alguém cuidasse com a amorosidade dos nossos filhos pra que a gente tivesse o direito de desabar, pra que a gente tivesse o direito de deitar na cama e se largar e chorar e falar hoje eu não tenho nada pra ofertar pra ninguém. Hoje eu tô vazia de mim, vazia de qualquer coisa pra ofertar pro outro. Que privilégio ter alguém que possa dar amorosidade com base, uma base de não violência pros meus filhos no momento em que eu não tenho essa disponibilidade emocional. Eu acho que se a gente faz, se você tem esse suporte que tá vindo pra você e esse suporte é um suporte julgador, então eu tô cuidando, mas você precisa ser cuidável, porque eu não vou ficar cuidando do seu filho pra sempre, né? Se você tem esse suporte julgador, aí só te derruba mais. Mas se você tem esse suporte amoroso, se você tem esse suporte que cuida, se você tem esse suporte que abraça, meu bem, não. Aí é um luxo, aí é um privilégio. Então, querida, como é que eu vou... Resumindo a minha resposta. O que é que você pode fazer pela tua filha? Apoia a tua filha. Escuta a tua filha. Acolhe o choro e o medo da tua filha. E continua dando suporte emocional pro teu neto. Não peça que o seu neto engula a própria dor pra fazer a mamãe feliz, porque às vezes a gente tem essa intenção. Mas valorize a dor dele e mostre pra ele a sua confiança de que as coisas vão melhorar. Que vocês vão conseguir. Que vocês estão passando por uma fase difícil. Que mamãe tá numa fase difícil. Todo mundo passa por essas fases. Que vocês vão dar conta de conseguir. Não deixa de acolher esse menino. Não deixa de acolher essa outra criança. Porque vocês estão com medo, você tá com medo de estar plantando algo nele. Você não tá plantando. Ele tá vivendo uma situação difícil e você tá sendo um suporte pra ele. E se vocês acharem que essa criança precisa de apoio, gente, procura um psicólogo, procura uma psicóloga, procura um terapeuta infantil, leva pra essa criança a hora. Talvez esteja precisando conversar no momento que eu não tenho ferramenta. No momento que eu não tô dando conta de fazer isso. E eu tenho que dar. Às vezes, o máximo que a gente consegue no dar conta é pedir ajuda. É falar alguém me ajuda porque agora não tem onde eu te tirar a energia. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de feio, de impotente, de incompetente nisso. Essa ilusão de dar conta é uma ilusão que nos aprisiona em papéis de submissão na sociedade. Você quer dar conta de tudo e você não consegue ir em sua cabeça e ver o que você quer. Porque estão te dando uma lista de coisas que você tem que dar conta. Dar conta é a banana. Não quero dar conta do que me manda dar conta. Quero descobrir o que está vivo em mim. É disso aqui que eu quero dar conta. Do que está vivo em mim. Do que importa. De como cuidar das pessoas que estão próximas a mim, da minha sociedade, da minha comunidade de uma forma que faz sentido. É isso. Não sei se a minha resposta ficou clara. Eu não costumo dar passo a passo. Eu não estou na fase de passo a passo. Ainda mais não é desse caos. A última coisa que eu estou dando nesses últimos tempos é post e coisas de passo a passo que minha cabeça está cheia. Eu estou na fase de muita reflexão e eu quis trazer uma reflexão. É isso. Se você quer sua dúvida, que eu respondo a sua dúvida no Elisama Me Ajuda, manda um e-mail contato arroba elisamasantos.com.br que a gente vai selecionando e vai respondendo aqui ao longo das sextas-feiras. Ok, meu amor. Se você acha que esse vídeo é importante, pode ajudar alguém, compartilha, compartilha, porque mensagem de amor e de empatia a gente espalha. Ele está no Instagram, está no YouTube e no Facebook. Tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.